E aí, seu menino, tudo bom, seu menino? Hoje eu vou mostrar um vídeo pra você que tem muita gente que tem curiosidade de como é feito e o que a gente faz pra gravar os vídeos pra você. Mas antes de eu começar, deixa eu explicar pra você. Eu não sei se você percebeu no canal, a gente deu uma parada de gravar as coisas. Ultimamente tá saindo o que você mais gosta, que é o narrão da cena. O que é difícil fazer, eu inclusive até tava falando com a moça do cinema lá do Gonçalves, né? Que eu fui lá no cinema do Gonçalves, muito bom. Não sou de fazer propaganda assim, mas o cinema do Gonçalves da Leste, ó. De parabéns. Bom, aí deixa eu falar pra tu, acho que você percebeu, né, seu menino? Que a gente parou um pouco de gravar, que foi o efeito Karina. Que é onde você olha, é aqui, ó. Karina nasceu, então olha só como tá aqui, ó. Olha a zurra que fica toda aqui com o efeito Karina. Aqui é um cobertorzinho que sempre fica aqui, porque ela gosta de ficar no sofá. E olha só o efeito Karina. Esse negócio do fica em casa, seu menino, fica em casa e nasceu um menino que sobe. Pense no tanto de menino que nasceu. Você anda por aí, você vê mulher buchuda, mulher que acabou de parir. Então eu tô trazendo pra você esse vídeo, explicando pra você que a gente vai voltar agora a gravar novamente. Bom, com tudo que tá acontecendo, não dá pra gravar do jeito que você quer. Eventos, essas coisas, porque o mundo mudou. Mas a gente tá voltando à normalidade. Não, tá não, tá não. As pessoas não têm muita consciência não, né? Já reparou que as pessoas parecem que só têm consciência de segunda a sexta. 5 horas da tarde, depois de 5 horas entra no mercado pra comprar carne, cerveja e pronto. Aqui, pelo menos, o pessoal só adoece de segunda a sexta. Sábado e domingo, você vai aí... É, cada um é cada um. Vou entrar nesse método não, mas olha só a bagunça que fica o efeito Karina. Que Karina nasceu e Karina vai completar 3. 3 meses já, Karina. Olha, passa rápido o tempo, hein? E olha só o efeito Karina como tá aqui, ó. Olha a bagunça como tá. Aqui são os meus outros meninos que tá aqui, que tem um quadro. Aqui, ó. O Matheus, o André e o Thiago. Olha como tá o efeito Karina. Olha só como é que tá, seu menino. Olha, tá tudo aqui nos baguncei, baguncei, baguncei. Olha só. Agora vamos começar a agilizar tudo de novo pra voltar a gravar novamente. Já comecei a gravar alguns dos OVNIs e outras coisas a mais pra você ter uma ideia. Os ternos estão todos aqui. Inclusive, tem uns ternos agora que a gente vai trabalhar também neles. Então, a gente vai começar a gravar novamente você no canal. A gente vai mostrar aí os problemas. Que não são tantos problemas assim, né? Pelo menos aqui em Porto Velho, as pessoas estão usando o termo da Xuxa, né? Se todo mundo tá feliz, todo mundo pede bis. Mas olha aí, seu menino. Tô falando até um pouquinho baixinho por causa da Karina. Porque Karina, agora tudo é Karina. A gente só come quando Karina vai comer. A gente só dorme quando Karina vai dormir. E assim sucessivamente. Mas agora Karina vai completar, como eu disse, três meses. E aí agora já passou aquela fase de cólica. Aquela coisa toda. Quem tem criança pequena ou que teve agora esses tempos sabe que esse negócio é muito complicado. A criança sofre bastante e sofre muito. Foram noites perturbadoras, seu menino. Mas noites felizes que não tem coisa melhor do que você acordar com um sorriso banguela. Apesar de que esse aqui não... Tá bom. Vamos lá. Seu menino, então faz o seguinte. Presta bem atenção. Agora tá valendo também tua sugestão. O que você acha que a gente deve gravar pra colocar aqui no canal? Eu sei. Você curte o Narranda Senna. Mas olha, esses dias agora tem saído bastante Narranda Senna. Inclusive retrospectiva tem vários vídeos aí do Narranda Senna. Então você não pode reclamar. Tem Narranda Senna que saiu duas, três vezes na semana. Segunda-feira sai outro. E vamos tentar, né? Não é fácil. A gente depende muito da plataforma pra liberação de certos vídeos. Tá bom? E a gente vai continuar então gravando. Mas vem a tua sugestão, seu menino. Porque um projeto que eu tava querendo fazer já há um tempo. E agora eu vou colocar em prática. Que é andar o estado de Rondônia. Conhecer os pequenos youtubers. Os pequenos criadores de conteúdo. E eu vou fazer... Olha só a bagunça como tá. Porque eu vou premiar. Escolher os dez youtubers do estado de Rondônia. Youtubers que não tiveram uma oportunidade. Que tem um sonho de ser criador de conteúdo. Em Porto Velho. Eu não sei como é que é na tua cidade, seu menino. Mas aqui no Porto Velho ninguém acredita em ninguém, não. O outro artista. O artista que tem realmente nome. Ele não dá oportunidade a outro artista. Aqui tem os The Best of The Best of Raio que o parta. Então, seu menino. Um projeto que eu tava querendo fazer. Porque é assim. Oportunidade. O que é oportunidade? Oportunidade é quando você dá a mão realmente a um artista. E carrega ele. Eu já carreguei muito nas costas. Não deu certo, não. Mas eu sou um cara de dar oportunidade. Então eu vou procurar os dez. Dez youtubers. Aqueles realmente os pequenos. Que não tiveram oportunidade. E eu vou fazer o seguinte. Até aqui em algum lugar. Pera aí. Olha só como é que tá. Aqui, ó. Tem uma placa de cem mil. Meu Deus do céu. Cadê a outra placa, seu menino? Ó aqui. Aqui tá o... Cadê a outra placa, rapaz? Olha. Isso aqui foi o Mácio. O Mácio do açaí do pé. E me deu isso aqui. Eu vou ajeitar agora no cenário, tá, mano? Olha como é que tá o cenário todo aqui. Tá tudo desmontado. Aqui tem vídeo. Tem um monte de coisa. Rapaz, cadê a outra placa? E agora que eu comecei a pensar. Cadê a outra placa? Como é que eu vou dar uma placa? Porque a placa sumiu, hein? Hein? Cadê, seu menino, hein? Vamos ver. Olha aqui. Como eu sou muito retrô. Aqui, ó. Eu tenho uns sons na época de festas, ó. Aqui. Gradiente. Outro aqui. Tape deck. Só mesmo quem viveu a época dos anos 80 e sabe o que é isso aqui. Isso aqui tudo funciona, tá, seu menino? Que eu sou... É a época retrô. Eu tenho até, ó. Olha aí, ó. Fita cassete, tá? Eu não sei cadê a outra placa, seu menino. Mas ela tá por aqui, em algum lugar, nessa bagunça. Tá tudo desligado. Olha aí. Você pode ver que tá tudo desligado aqui ainda. Né? Um monte de treca. Aí vai começar a ajeitar pra ligar tudo, ó. Você pode ver ali pra fazer as lives, ó. Tô mostrando pra você que tem muita gente que tem curiosidade de como é que a gente faz. Isso aqui é uma mesa onde vai colocar o outro PC. Vai colocar o monitor aqui. Olha um monte de fio. Um monte de fio. Isso aqui é um negócio que quando eu fui lá no Peter do Enerdi, achei super bacana, cara. Super bacana que a gente utiliza pra gravações. Quer ver? Eu nem comecei a gravar mesmo do velho. Rapaz, agora eu tô preocupado. Cadê a outra placa, menino? Menino, cadê? Ela tá por aqui, em algum lugar. Onde será que ela tá? Olha, todos os adereços aqui. Tem um bocado de coisa de fantasias, ó. Então, é esse o projeto que eu vou fazer. Eu vou andar o estado de Rondônia e eu vou também no Acre para ver o que for o limite, né? Que der pra gente ir, a gente vai pra tentar mostrar pras pessoas aí. Então, esses 10 youtubers que não tiveram, esses criadores de conteúdo que não tiveram chance, não tiveram oportunidade. Aí eu vou pra dar uma dessas placas de 100 mil. 100 mil, cara. 100 mil inscritos. Aí você vai falar, por que que você tá fazendo isso? Vale a pena? Bom, é muito difícil, como eu falei. Aqui em Porto Velho, geralmente os artistas que estouraram mesmo a nível Brasil e tiveram oportunidade pra dar a mão a um artista daqui é muito difícil. É muito difícil mesmo. E eu sempre gostei de dar oportunidade a outras pessoas, né? Se vale a pena ou não, pelo menos eu faço a minha parte. E eu vou escolher aí os 10 pequenos youtubers e premiar com essa placa de 100 mil inscritos. E eu vou tentar colocar agora os bastidores desta viagem no canal de Jauma Sabido pra você se inscrever e participar também. Eu tinha feito uma promoção, se a gente chegasse a 500 mil, dava uma placa e depois 1 milhão. Eu, por mim, tanto faz. Tem placa aqui de quilo, ó. Tem a placa de 1 milhão. Não sei se vai dar pra ver aqui, mas a placa de 1 milhão tem a placa de 100 mil. Eu não sei cadê a outra placa, que aí já deve ter colocado aqui, que tá uma bagunça tremenda aqui. Mas tá em algum lugar a outra placa de 100 mil inscritos, aonde a gente vai dar uma dessas placas de 100 mil inscritos pra você. E se você quer participar, você vai fazer o seguinte. Você que é criador de conteúdo aqui do Estado de Rondônia e do Acre, você vai simplesmente colocar, eu quero participar. Aí o pessoal da produção vai analisar o seu canal, vai ver e coloca... Vai analisar o seu canal. Vai analisar o seu conteúdo e aí a gente vai ver aí se vai na tua cidade e quem sabe você seja o ganhador desta placa de 100 mil inscritos. Eu vi na internet que tem muitas pessoas que vendem a placa. As placas de 100, as placas de 1 mil. As placas de 100, as placas de 1 mil. Bom, eu acho que é muito suado, é muito trabalho e eu prefiro, como eu tenho duas placas de 100 e eu tenho uma de 1 milhão, eu prefiro dar esse sonho também e quem sabe assim estimular outros criadores de conteúdos a chegar lá. Quando eu falo mesmo assim que muitos que estouraram aqui em Porto Velho não dão oportunidade a outros, eu não espero que você ache que eu me acho demais ou coisa parecida. Não, na realidade tem os The Best Off High que eu parta, que são aqueles que fazem o famoso migué, né? A maquiagenzinha e no final não ajuda ninguém. Não ajudam mesmo em simplesmente divulgar o trabalho de alguém, de um conterrâneo. Dá uma força para aquele conterrâneo. Você conhece o canal, sabe que eu fiz muito isso. Eu acabei desistindo porque trabalhar com um ser humano é complicado. Pode mais nem tossir. A minha tosse é um pigarro que eu tenho. Eu não fumo nem nada, mas sempre tem essa tossezinha. Então eu vou fazer novamente, tentar dessa vez, as coisas mudaram, né? Então tentar fazer, levar, mostrar para você aqui do canal, essas pessoas aí, esses 10 criadores de conteúdo, o que eles fazem, o que eles comem, como eles vivem. Então eu vou colocar aqui no canal para você. Existem trocentos artistas. Você aí da sua cidade, eu sei que você é um talento, nada, mas eu não tenho como ir na tua cidade agora porque eu sou do grupo de risco. Apareceu na minha frente, eu estou riscando. Essa distância logística e com tudo isso que está acontecendo, se torna difícil. A ideia era viajar o país inteiro. A gente vai viajar uma parte do Brasil para tentar mostrar as curiosidades e o que tem na tua cidade para o restante do mundo, tá bom? Então essa promoção é muito simples. Coloca aí a hashtag eu quero participar. Não importa, se você tem 10 seguidores, se você mora no estado de Rondônia, mora no Acre, eu vou atrás de você e quem sabe você seja o ganhador desta placa de 100 mil inscritos. É, não vai estar com o teu nome, mas o que vale é a intenção. Como eu disse, o efeito Karina, aí tudo hoje gira em torno de Karina. Essa é Karina. Ninguém tem imagina própria, olha aí. Oi, oi. Entendeu? É o efeito Karina, né? Karina. Ela está olhando bem na câmera. Está olhando. Oi, olha bem na câmera. Oi. Sorriso, filha. Olha aí. Dá oi para o pessoal. Cadê? Oi, oi, oi. Cadê o sorriso para o pessoal ver? Olha, toda criança, a primeira coisa que a gente faz é pegar na bochecha. Oi. Então, seu menino, está aí, esse é o efeito Karina. A gente volta agora. Vamos tentar entrar aí na sua residência. Tentar levar mais conteúdos. Inclusive, aqui em Porto Velho, eles já tinham até me matado. Não me convidaram para o meu velório. Eu vou colocar o link da matéria aqui na descrição para você ter uma ideia. Tem uns cavalos. Cada uma, né? Cada coisa que eu vou contar, umas curiosidades. E o bastidores agora de qualquer eventualidade desse canal, você vai ver no Djalma Sabido. Tá bom? Promoção no ar. Está valendo, seu menino. E também tem uma promoção super legal. Você vai mandar um videozinho para o e-mail que está aqui, ó. Sabidos no Brasil. Você vai mandar um vídeo pequeno, de no máximo até um minuto. Falando o que você acha do canal. O que a gente tem que fazer. Coloca a tua cidade. E pelo amor de Deus, eu não sei o que acha isso. Todo mundo que manda vídeo para a gente está sem camisa. Quando não é mulher que está só de sutiã. Não sei que desgrama é essa. Então, colava um vídeo com a roupa. Um lugar silencioso, sem música de fundo. O que você acha que a gente tem que fazer no canal para levar para você e para toda a sua família? Se prepara, porque vai começar as fortes emoções. Porque quem é sabido, tem Deus no coração. Valeu, seu menino.